Mial Ristic afirmou esta sexta-feira que o trabalho do Benfica em Inglaterra tem sido extremamente árduo e promete aos Adeptos que os jogadores darão tudo na nova época, repetindo por três vezes, partimos todos do zero Os últimos dias têm sido intensos, para resumir, têm sido muito intensos, trabalhamos arduamente Como verdadeiros guerreiros, mas acredito que seja normal para esta fase Estamos no caminho certo e veremos para onde nos levará O Benfica é o favorito? Começamos do zero, o feito do ano passado ficou no passado É uma nova época, estamos todos no mesmo patamar, vamos ver O que sabe sobre Sporting e FC Porto? Não muito, o mesmo que na época passada Digo pela terceira vez, partimos todos do zero, nova época, novos objetivos Está tudo em aberto Quanto a David Jurázek, oficializado esta semana e que se juntou à equipa nos últimos dias Ristic confessou não o conhecer, mas está certo da sua qualidade Uma vez que o Sheko assinou pelo Benfica Não o conhecia, mas tenho a certeza de que é um jogador muito bom, tal como qualquer um de nós Para estar no Benfica, temos de ter qualidade e é óbvio que ele é um jogador de qualidade Vamos ver o que o futuro nos reserva, afirmou Jurázek juntou-se à equipa nos últimos dias e viajou para a Inglaterra juntamente com Otamendi e Di Maria O extremo argentino também reforço do clube Agora, benfiquista, queremos saber a tua opinião sobre a preparação da equipa para a nova época Acreditas que o trabalho árduo em Inglaterra será fundamental para o sucesso do Benfica? Deixa o teu comentário abaixo E não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativar o sino das notificações para receberes todas as atualizações Obrigado por assistires